. 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 Ech, você está! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Sim, sai! Uai, 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 uai! Que lindo! Se você quiser, você vai fazer isso mesmo? Tapa! Eu quero fazer isso também! Eu vou fazer isso também. Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo! Você quer fazer isso mesmo? Você quer me? Tá bom! Tpro! Téch... Teste! 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 Não, 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 não. Tchau, tchau muito!